A lógica masculina obedece a parvoízes, como a matemática, as leis da física. A lógica feminina não obedece a nada. É uma lógica emancipada que já saiu de casa dos pais e é completamente independente. Assenta no pressuposto que qualquer coisa que a mulher faz, faz sentido. E é por isso que a mulher tem sempre razão. Como é lógico! Isso faz com que, independentemente da mulher com quem o homem acorde de manhã, ele nunca sabe que mulher vai encontrar quando chegar a casa à noite. Com sorte, encontra a mesma mulher. Outras vezes, encontra outra mulher. Geralmente mais zangada. E não precisa ter acontecido nada de especial. Aliás, esse é um direito inalienável das mulheres. Elas podem estar zangadas sempre que lhes apetece. Já um homem deve sentir sempre aquilo que a mulher quiser que ele sinta. Não há nada pior do que um homem calmo quando ela quer que ele esteja chateado. Ou que um homem irritado quando ela quer que esteja calmo. E depois já não vale a pena ficar calmo. Porque ela já está chateada. Lógico.